Minha Nossa Nação Celeste, sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo. Mas antes deixe seu gostei e se inscrever no canal agora para não perder nenhum vídeo do Mengão. Nome está nas mãos. Matheus Sávio tem condição única para voltar ao Brasil e repercute no Flamengo. O jogador pode estar retornando ao futebol carioca nos próximos dias. O Flamengo vendeu Matheus Sávio por 1,1 milhão de dólares, cerca de 4,6 milhões de reais, ao Caxiwa Reisol. Como o rubro negro tinha 50% dos direitos econômicos do Meia, ficou somente com algo em torno de 2,3 milhões de reais por toda a transação. O jogador voltou a aparecer na mídia carioca na tarde desta sexta-feira, 17, com uma notícia quente. Matheus Sávio pode estar retornando ao futebol brasileiro, mais precisamente para o Rio de Janeiro nos próximos dias, com empresários tentando seu retorno. Muitos atletas estão sendo oferecidos ao Vasco durante essa janela, e nas últimas duas semanas esse número aumentou. Nesta semana, o Vasco recebeu o oferecimento do Meia Matheus Sávio, do Caxiwa Reisol e que vem se destacando no futebol japonês. O nome está nas mãos de Paulo Brax, escreveu o perfil Arena Cruz Maltina. Ainda de acordo com a página dedicada a acompanhar o dia-a-dia do rival do Flamengo, apesar de ter sido oferecido, o Vasco trabalha para contratar alguém com peso maior para o setor. A contratação de um meia é um pedido do treinador Maurício Barbieri. Torcedor Celeste, na sua opinião, gostaria de ver Matheus Sávio como novo reforço no Flamengo? Ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para nós. Até mais!